É ruim para a água dormir com a gaiola coberta? Isso vai depender muito, né? Qual que é o ambiente que você coloca ele para dormir? É num quarto totalmente escuro? Se você coloca num quarto totalmente escuro, sem estímulo, para você manter o fotoperíodo dele de sono ali, que seja de 12 horas, né? Talvez ele não necessite da cobertura. Só que não tem como você colocar num quarto escuro para esse descanso. Você vai ter que optar pelo tecido. Só que você tem que analisar um tecido que ele não vai ingerir também, né? Então, conversa certinho com o veterinário que você já passa para ver o que ele pode te indicar, que pode ser ingerido ou não. E aí você vai prevenir. Mas, às vezes, eu acabo indicando para um quarto que é escuro, que você consegue inibir essas luzes. É mais viável. É. Gente, olha, eu vou fazer uma observação aí nessa questão. E, Lucas, você se sente à vontade de escolar? Tranquila. Tranquila. Pode ficar à vontade. O que é que acontece? A gente, criando eles dentro da casa da gente, a gente nunca vai ter uma situação perfeita, certo? Em alguns casos, quando a gente cobre a gaiola, a ave pode entender aquilo como um ninho. Isso é um gatilho para o período hormonal, certo? Pode. Se isso vier a acontecer, a solução vai ter que ser arrumar outro local e tirar esse cobertor, né? Caso isso funcione para ela como um gatilho hormonal. A solução melhor é quando a gente tem um local. É péssimo para a ave ficar em uma gaiola no meio da sala. Por mais que você cubra com lençol, ela escuta as pessoas, ela escuta uma TV. Ela não tem um sono completo. O ideal é o que ele falou. É você ter um quarto que você deixe escuro e que ela fique ali separada. Mas quando não se tem essa possibilidade, dentro do contexto de uma ave pet, a gente tem que trabalhar com o que a gente pode fazer. Então, nunca peguem quando a gente fala uma coisa. Quando você contrata, a gente lê coisa na internet e quer levar tudo a ferro e a fogo. Quando você vai para o profissional, ele vai analisar aquela situação e buscar a solução dentro daquele contexto. Então, tem que analisar o que você tem e o que você pode fazer, tá certo? Legal. Boa observação. É que vieram me perguntar isso essa semana e eu já lembrei. Senão, tem que explicar o que é melhor. Claro, claro. Legal, legal.